Aí o dono do bar falou, canta mais uma música vocês dois aqui, né? Cantou. Aí o dono do bar me chamou assim, cara, você tem que montar a dupla que esse cara aí falou pra mim. Aí eu falei, não. Manda um abraço pra ele, né? É Otavinho, Otavinho. Manda um outro. Um beijo pra você, viu, cara? Obrigado. O cara falou que você canta, que ele bebe. É Cristiano. Gostei de ele. Esse cara, ele sabe do que ele canta. Cristiano deu o primeiro microfone pra mim que o Paulo cantava. Dretidão, gratidão. O bebim que falou? O bebim com respeito. Cristiano, não é? Não, é esse mesmo. É o que tava tonto lá no bebim. Com o bebim que se decida.